Olá meus web-espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games e nesse vídeo pessoal vamos falar dos Simpsons muito conhecido aí pela série de muito sucesso e olha só esse jogo pessoal esse jogo é o The Simpsons Bart versus Space Mutants porque que a gente está trazendo este jogo aqui hoje porque neste vídeo a gente vai trazer uma curiosidade sobre este jogo aí tá lançado pela Acline Entertainment Ocean Software e desenvolvido pela Imagine Arc Developments foi lançado então em abril de 1991 25 de abril de 1991 para a plataforma NES Nintendo Entertainment Systems na Europa foi lançado em 12 de dezembro de 1991 também para o NES foi lançado também para outras plataformas que são as seguintes Amiga, Amistrad CPC, Atari ST, Comodori 64 e ZX Spectrum e isso também em 1991 já em 1992 foi lançado aí para o Sega Genesis ou o Mega Drive para quem está mais mais familiarizado e Game Gear ano então 1992 e para o Sega Master System também em 1992 mas somente na Europa interessante agora a curiosidade sobre este jogo pessoal é que ele foi o primeiro jogo dos Simpsons a ser lançado dos Simpsons a ser lançado dos Simpsons a ser lançado foi o The Simpsons Arcade lançado somente para os arcades né no caso na época mais tarde foi lançado para outros consoles anos depois mas na na época foi lançado na época foi lançado só para os arcades que é o The Simpsons primeiro jogo então lançado na história dos videogames esse então foi o primeiro lançado para os consoles domésticos então tá aí uma curiosidade para vocês hoje espero que tenham gostado a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo beijo do Nego e E E E E E Tchau, tchau.